Vamos a primeira pergunta do dia, vamos lá! Roberto Alvarez, Norberto Alvarez, 55 anos, Piauí A sua pergunta, sucessão presidencial Presalha Vildelis, o ingresso da ex-ministra Marina Silva na disputa presidencial Como o senhor acha que vai ficar a briga pela sucessão presidencial? E o Eurotrem, vem para o Piauí ou não? Boa noite, obrigado! Opa, meu amigo, você engrenou duas perguntas muito boas aí Meu caro Norberto, com relação a essa questão da Marina Silva Ter filiado ao PV, nesse último, eu quero dizer o seguinte Claro que o esquema, a estrutura de montagem dos palanques Está realmente ficando cada dia mais acelerada E a entrada da Marina Silva significa que nós temos mais Um integrante do governo petista, do passado Que vai escutar da eleição E o Ciro também o é Então você tem hoje valorizado o Céu por um lado E tem depois a Marina Silva, o Ciro E quem sabe também o PNTB pode lançar a candidata própria Se nós também formos escolhidos ou formos viáveis para uma disputa E estaremos também na régua do jogo Com certeza em 2010, se Deus quiser Então eu acho que a entrada da Marina vai apimentar Um pouco mais essa sucessão O que é muito bom para o Brasil Não fica apenas essa dualidade O bem e o mal A ministra Dilma e o Serra Ou Aécio, não sei A grande verdade é que essa entrada da Marina Silva no jogo Vai realmente, vamos ver que ela vai aferir Vossos, ela vai puxar vossos Tanto está de novo, tira um pouquinho do cerro E ela tem um campo muito baixo a percorrer Agora, acho que não é também essa coisa lá Queremos saber depois, Marina Silva De onde veio o dinheiro para a sua campanha Será que as ondas internacionais vão mandar dinheiro para essa sua campanha? Proibido pela lei Preste atenção pessoal, preste atenção Pelo menos na minha, não aceito dinheiro de fora não Querem ouvir Apoio de toda a ordem, eu aceito Mas apoio do Brasil Não vai de ONG, lá dos Estados Unidos, da Alemanha Vim mandar nosso país, eu não aceito não Então, se formos nós candidatos Espere o palco, espere o palco para ser mole não Mas vamos lá, meu amigo Você fala se o aerotrem vai a Piauí? Muito bem, meu Alberto Quem sabe o dia Não vou dizer que não vá A grande verdade é que o projeto do governo É fazer com que os estados brasileiros, especialmente do Nordeste Também tenham interrigação entre as capitais Pelo que me gosta, Teresina é uma capital do Nordeste Se Deus quiser, vamos também trabalhar para que depois da prioridade inicial O caminho São Paulo, quem sabe rapidamente Entre São Paulo e Curitiba Em São Paulo e Belo Horizonte Em São Paulo e Rio Eu creio que com certeza O governo, qual seja o governo Não o atual governo apenas Está no final, não sei se Para o sucessor não, vamos torcer Que haja uma boa disputa Os futuros governos terão também estudar Essa possibilidade do aerotrem Também para o Nordeste Interligando Salvador Segipe, Aracaju Maceió Recife Natal João Pessoa Natal Ceará com Fortaleza E depois Teresina Chegando finalmente até São Luís Tinha Aqu кот Cânia